Você, você tá muito confusa E muito disso é minha culpa Demorou tanto tempo pra encontrar você Por isso eu não quero te perder Sei que faz pouco tempo que a gente se conheceu Mas esse seu abraço encaixou no meu Desculpe, desculpe E depois de você não quero mais ninguém Sem querer me precipitar Mas eu tenho uma coisa aqui pra te falar Escuta, bebê Que com certeza você já faz parte da minha vida De todas as pessoas é a melhor companhia Melhor coisa do mundo foi te conhecer A gente combina todo mundo ver Que com certeza você já faz parte da minha vida De todas as pessoas é a melhor companhia Sei que tem contratempos, mas isso faz parte A gente se dá bem, não quero que se afaste E sejam se chagas, vão dentro dos teclados Sei que faz pouco tempo que a gente se conheceu Mas esse seu abraço encaixou no meu Desculpe, desculpe E depois de você não quero mais ninguém Sem querer me precipitar Sem querer me precipitar Mas eu tenho uma coisa aqui pra te falar Escuta, bebê E com certeza você já faz parte da minha vida De todas as pessoas é a melhor companhia Melhor coisa do mundo foi te conhecer A gente combina todo mundo ver Com certeza você já faz parte da minha vida De todas as pessoas é a melhor companhia Sei que tem contratempos, mas isso faz parte A gente se dá bem, não quero que se afaste Ah, 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 ah Oh, ah, ah Se inscreva no canal Eu tô com medo de me apaixonar de novo Porque você insiste em me beijar gostoso E se me apaixonar e depois você sumir E se eu te procurar e você não está Meu coração tá machucado Tá desacreditado do amor Meu peito tá lacrado, flintado contra o amor Meu coração tá machucado Tá desacreditado do amor Meu peito tá lacrado, flintado contra o amor E esse é Jansu Chagas E vou nem deseclar Atualizando o repertório Eu tô com medo de me apaixonar de novo Porque você insiste em me beijar gostoso E se eu me apaixonar e depois você sumir E se eu te procurar e você não está aqui Meu coração tá machucado Tá desacreditado do amor Meu peito tá lacrado, flintado contra o amor Meu coração tá machucado Meu coração tá machucado Tá desacreditado do amor Meu peito tá lacrado, flintado contra o amor OUÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ Þ CIRINGUE DE LA DINAUÔÔ DIGA COMks invece Já faz mais de um mês que a gente terminou E ainda sinto falta desse nosso amor E até tirei de casa que lembra você Mas o coração insiste em te querer Eu não vou ficar amarrado nessa ilusão Vou te arrancar aos poucos do meu coração Sei que vai ser bem difícil ter que te esquecer Mas eu juro nunca mais, eu volto pra você Sei que vou sofrer, sei que vou chorar Mas pra você eu não vou voltar Se for preciso eu tomo todas para te lembrar Eu viro vim de vim aqui nesse mar Sei que vou sofrer, sei que vou chorar Mas pra você eu não vou voltar Se for preciso eu tomo todas para te lembrar Eu viro vim de vim aqui nesse mar Vou chamar pra cantar comigo, meu parceiro E já faz mais de um mês que a gente terminou E ainda sinto falta desse nosso amor E até tirei de casa o que lembra você Mas o coração insiste em te querer Eu não vou ficar amarrado na minha ilusão Vou te arrancar aos poucos do meu coração Sei que vai ser bem difícil ter que te esquecer Mas eu juro nunca mais, eu volto pra você Sei que vou sofrer, sei que vou chorar Mas pra você eu não vou voltar Se for preciso eu tomo todas para te lembrar Eu viro vim de vim aqui nesse bar Sei que vou sofrer, sei que vou chorar Mas pra você eu não vou voltar Se for preciso eu tomo todas para te lembrar Eu viro vim de vim aqui nesse bar Se for preciso eu tomo todas para te lembrar Eu viro vim de vim aqui nesse bar Espirei sua mensagem aparecer Espirei a saudade incomoda você Vim uma semana sem te ver Mas confesse que hoje tá foda Eu até queria aventurar um pouco mais Mas fala aí como é que faz Pra deixar nossa história pra trás agora Admito que você venceu Mas na hora da gente contar Quem chega primeiro sou eu E eu tô chegando E o meu plano pra hoje É continuar desde a gente parou Eu tô chegando E se saudade não mata Hoje ela quase me matou Eu tô chegando E o meu plano pra hoje É continuar desde a gente parou Eu tô chegando Se saudade não mata Hoje ela quase me matou E se as danças chegam em falde dos teclados Repertório atualizado Itedivogações.com.br Espirei sua mensagem aparecer Espirei a saudade incomoda você Vim uma semana sem te ver Mas confesse que hoje tá foda Eu até queria aguentar um pouco mais Mas fala aí como é que faz Pra deixar nossa história pra trás agora Admito que você venceu Mas na hora da gente contar Quem chega primeiro sou eu E eu tô chegando E o meu plano pra hoje É continuar desde a gente parou Eu tô chegando E se saudade não mata Hoje ela quase me matou Eu tô chegando E o meu plano pra hoje É continuar desde a gente parou Eu tô chegando E se saudade não mata Hoje ela quase me matou Hoje ela quase me matou Hoje ela quase me matou E não estou mais aguentando Essa dor que dói no peito Que entristece e enlouquece facilmente o coração E as lágrimas vão rolando Já faz um tempo que eu não te vejo E eu só penso em você Eu já tentei de esquecer Mas não tem jeito não Aqui sozinho estou, amor Sofrendo por você, amor E você vivia falando Que seu amor era eu Já que me amava tanto Me explica por favor O que aconteceu E hoje só restam as lembranças De tudo que a gente viveu Você levou os nossos canos Me deixou aqui chorando e desapareceu Oh, 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 oh E esse é o repertório mais autoral da região Você terminou, me superou E eu me virei pra te esquecer E agora que passou, cê liga fora do meu amor O meu amor Eu fui fraco e te aceitei Me tornei escravo desse amor Eu te juro é a última vez que a gente loucou Se por aquela força você for sair Me faz um favor Desistir de mim Desistir de mim Se por aquela força você for sair Me faz um favor Desistir de mim Desistir de mim Você terminou, me superou E eu me virei pra te esquecer E agora que passou, cê liga fora do meu amor Eu fui fraco e te aceitei Me tornei escravo desse amor Eu te juro é a última vez que a gente voltou Se por aquela força você for sair Me faz um favor Desistir de mim, desistir de mim Desistir de mim Se por aquela força você for sair Me faz um favor Desistir de mim Desistir de mim E o seu repertório mais atualizado com a região Sérgio Anson Chagas e Valdez dos Teclados Amagrão, pois é, era pra luz Mas você escolhia a luz Dorme sozinha Tenta se aquecer com cobertor Mas o pelo verão, que diz que é falta minha E aí você acorda No meio da noite Sem ninguém do lado Tá passando o vácuo O sono é de coração pesado Cê vai passar noite de venta no sabão É que a saudade dessa cama não sai Cê vai fazer greve de sono pra não ter perigo É que se pregar o olho vai sonhar comigo Cê vai passar a noite e deitar os avai É que a saudade dessa cama não sai Cê vai fazer greve de sono pra não ter perigo É que se pregar o olho vai sonhar comigo Nisso é Jansu Chagas, em Paulo e dos Teclados Itedivogações.com.br Uma grande vez é, era pra mim Mas você escolheu comigo sozinha É bacia que se encontro de tu Mas eu tô no verão que desfria falta minha E aí você acorda, no olho da noite Somo bem do lado, a garçom não tá Só um leve coração pesado Cê vai passar a noite e deitar os avai É que a saudade dessa cama não sai Cê vai fazer greve de sono pra não ter perigo É que se pregar o olho vai sonhar comigo Cê vai passar a noite e deitar os avai É que a saudade dessa cama não sai Cê vai fazer greve de sono pra não ter perigo É que se pregar o olho vai sonhar comigo Nisso é Jansu Chagas, em Paulo e dos Teclados Cê vai fazer greve de sono pra não ter perigo Cê vai fazer greve de sono pra não ter perigo Cê vai fazer greve de sono pra não ter perigo Cê vai fazer greve de sono pra não ter perigo Cê vai fazer greve de sono pra não ter perigo Fala pra mim o que é que eu faço pra você perceber E eu não quero mais viver só você Deixa de besteira e vem Que eu tô com saudade Deixa o orgulho de lado Hoje é dia de fazer as pazes Mega, eu amo você Mega, volta bebê Mega, eu amo você Mega, volta bebê Esse é o repertório mais atualizado da Rihão Seja o Chagas, fala bem dos teclados Mega, volta bebê Mega, volta bebê Mega, volta bebê Mega, volta bebê Você me ligar, tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar, te juro meu amor, só queria te amar Tô medo pra você que eu nunca vou te lembrar É só a fase de você que já vai passar Mas eu, caminho que eu não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso correr Tô precisando tanto desse teu amor Porque você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E ter mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar E eu te antecipar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do fundo Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar Nego desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volte na rua Esse é o repertório mais atualizado da região Sejam suchagas O mal é dos teclados Itedivogações.com.br Não dá Quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Tô na esperança de você me ligar Com o outro de saudade Eu queria voltar Te amar Me jurei meu amor Eu só queria te amar Um medo pra você Que eu nunca vou te lembrar É só uma fase ruim Eu sei que já vai passar Mas eu E a mim que eu não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso comer Não presto usando tanto Doer seu teu amor Porque Você não larga tudo E corre pra mim E nessa vez eu sei que vamos ser felizes Não dê mais uma chance pra eu te chamar Nega Eu te quero E me desespero Eu vou me agavar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o mundo mudou Por favor, vote pra mim Chama Tá brincando de tudo Tá brincando de seu lado Deixe eu E a minha vida De gado Você é uma patricinha Outra de um look Mas nunca é gostosa Fazer do seu não tem o lugar Bastei uma proposta Pra te fazer Passa um mês comigo Na fazenda Que é pra você ver Aqui não tem luz Aqui não tem TV Só tem uma viola Pra tocar pra você Sei que esse cantinho Vai te cativar Eu e você De um tiro Nosso amor vai aumentar Aqui não tem luz Aqui não tem TV Só tem uma viola Pra tocar pra você Sei que esse cantinho Vai te cativar Eu e você De um tiro Nosso amor vai aumentar Sérgio Suxagas Vai no meio dos teclados E tem divulgações Ponto com o ponto L Abre o mão de tudo Pra viver do seu lado Deixei a minha vida De gado Você é uma patricinha Toda no look Mas nunca gostou Da fazenda E o seu não tem o lugar Mas tenho uma proposta Pra te fazer Passa um mês comigo Na fazenda Que é pra você ver Aqui não tem luz Aqui não tem TV Só tem uma viola Pra tocar pra você Sei que esse cantinho Vai te cativar Eu e você De um tiro Nosso amor vai aumentar Aqui não tem luz Aqui não tem TV Só tem uma viola Pra tocar pra você Sei que esse cantinho Vai te cativar Eu e você De um tiro Nosso amor Vai aumentar Sem mais uma O repertório atualizado Chama Mais uma Pra récordar Então se enxerga Para o dedo Soltado Eu sou assim Nunca soube recitar Poesias Não sei Palavra de amor Não sou certo Eu sou demais Eu só sei que eu te amo Te amo Só sei que eu te amo Demais As noites Soltado Sozinho do seu nome Que eu te amo Eu sou eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Amo demais Essa é pra relembrar Busca boa de verdade Mais uma pra relembrar Meu amor para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Mas seja um por mim Faz as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Eu sei que amor Derramar seu amor em mim Não me alimenta Já sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Derramar seu amor em mim Derramar seu amor em mim E pode me alimentar Já sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Eu sei que já me conquistou E se a gente chega Vai desde os teclados Itedivulgações.com.br Não é amor para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou E não gostou de mim E não gostou de mim Não sei que amou por mim Quais as armas que encontrar Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Eu sei que amou Eu sei que amou Inferimisca De amor E pode Não me alimenta Já sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Inferimisca De amor E pode Não me alimenta Já sabe que Já me conquistou E agora estou só feia